Vocês não sabem quanto a conversa com vocês me traz boas pautas, porque eu acho que o torcedor tem uma visão que não necessariamente é uma visão técnica, não necessariamente é uma visão de analista, mas é uma visão que traz alguns questionamentos, porque eu acho que o torcedor por si só é esse ser questionador que acabam sendo questionamentos muito pertinentes. E eu estava conversando com um parceiro atleticano e ele me fez a pergunta, o que restou de 2023? Porque se tu leva em consideração o time, é um time desfigurado, não tem porque eu mentir para vocês aqui, em relação a um time que começou a temporada, é um time desfigurado, é um time que perdeu algumas das suas principais peças, seja por lesão, seja por venda de jogadores. No comando técnico, é um trabalho que independente do que você acha, se é um trabalho positivo ou se é um trabalho negativo, é um trabalho que não vai ter sequência. Muito, 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 muito improvável que o Wesley Carvalho seja o técnico do Atlético em 2024, e você está certo. Se você escuta isso e me pergunta, o que vale manter o Wesley se ele não vai continuar no ano que vem? A impressão que dá é que a diretoria do Atlético não mantém o Wesley nem por convicção, mas sim por falta de opção. E por falta, obviamente, de querer investir. O que eu acho que é péssimo até para o próprio Wesley, porque cria uma mancha, né? Porque independente do que aconteça, fica marcado como um trabalho negativo para ele. Os resultados tenebrosos, o que a gente pode levar para a temporada que vem? A gente pode levar uma vaga para a Libertadores, mas nesse momento, o que a gente tem? A gente não conseguiu nada na Libertadores, a gente não conseguiu nada na Copa do Brasil, e a gente está, porra, caindo cabelo aqui no Campeonato Brasileiro, porque é uma briga muito inconstante, é uma briga quando a gente acha que o Atlético vai e tem jogos que ele pode ir, cara, assim, ele não vai, ele não vai. Então, eu fiquei pensando, o que o Atlético ainda tem em 2023? O que o Atlético ainda pode se apegar em 2023? Olha o WhatsApp ligado, eu vou desligar agora, peço desculpas para responder a pergunta para vocês. E como eu escrevi no título do vídeo, que não é nenhuma dúvida para ninguém, eu separei três itens do que o Atlético, ele pode levar, ou pode se apegar ainda, levar para 2024 e se apegar em 2023. E eu quero falar do Fernandinho, porque em algum momento eu achei que o Fernandinho, ele ia ser o cara que ia trazer um pensamento diferente para o clube na questão de motivação e tal. Eu acho que ele pode até estar trazendo, mas um pensamento diferente do que a torcida imaginava. Eu acho que a torcida olhava para o Fernandinho e acreditava que viria um novo lúcio. Eu acho que ele pode trazer uma visão mais europeia, ele pode trazer uma visão de manter treinador mesmo, ele pode trazer uma visão de confiar no projeto e no processo, e acho que isso tudo é muito importante. Mas hoje eu sinto o Fernandinho muito mais como um líder técnico. Apesar dos dois jogos ruins dele, muito se falou que ele estava pouco interessado no Atlético, eu posso garantir a vocês que foi um dos profissionais que ficou mais inconformado com o resultado do Atlético, tá? Mas tecnicamente ele ainda é muito diferente. Eu cheguei aqui a falar mais de uma vez que o Fernandinho era o melhor jogador do futebol brasileiro, porque é um cara que consegue condicionar as três fases do jogo. E acho que poucos jogadores no futebol brasileiro, eles têm essa capacidade, eles têm essa possibilidade de impactar tanto o jogo, trazer o jogo tanto para si. É o que eu brinco, né? O Fernandinho bom. Porque o jogo passa tanto pelo Fernandinho, o jogo é tão condicionado pelo Fernandinho, que, pô, sabe? Então, eu, por exemplo, eu não consigo falar, nossa, o Fernandinho ele está numa má fase porque não quer jogar mal no Atlético. É normal que ele tenha jogos abaixo. Mas é um Fernandinho que, para essa reta final, pela liderança técnica, pela calma que ele traz para o jogo, e acho que em vários momentos a gente vai passar por aspectos tensos, o Fernandinho ele vai ser, ele vai ser muito importante nessa reta final e eu me apegaria muito ao Fernandinho. Outro item que talvez seja o meu favorito são os jovens, né? Vocês sabem como eu acredito nessa iniciativa do Atlético sempre apostar em jovens, como eu acredito nessa iniciativa do Atlético sempre acreditar que ele pode desenvolver vários atletas e tem grandes jovens no elenco. Ó, na zaga, Kaká. Na lateral esquerda, esquível. No gol, Léo Link e Bento. Na lateral direita, ninguém. No meio campo, eu considero o Eric um jovem ainda. Eric, Christian, próprio Gumoura, Zappelli, Canóbio, Coedio, Romo. Então, assim, é uma quantidade de jovens que eu acho que você pode montar um time se baseando neles. Óbvio que as referências, elas são fundamentais. Óbvio que as referências, elas são importantíssimas. Mas se tu para pra pensar na importância hoje de um Canóbio, na importância de um Kaká, na importância de um Esquivel, na importância que naturalmente teriam Christian, na importância de um Eric, como Zappelli e Coedio podem te ajudar, assim, é uma geração sub-23, sub-25 ali do Atlético que fala muito sobre o futuro do clube. E eu espero que o futuro do clube seja construído a partir desses jovens jogadores também. Porque se tu para pra pensar numa escalação, Benton, Léo no gol, na lateral direito, ponto de interrogação, Kaká na zaga, zaga, ponto de interrogação, se o Kaique Rocha quiser desaflorar o talento que se esperava dele na base do Santos maravilhoso, aí Esquivel... E pode botar o Fernando na lateral esquerda. Aí no meio do campo, o Eric, aí em Fernandinho, que é essa referência, né? Aí tem Zappelli, tem Canóbio, tem Coedio, tem o Romulo, então, assim, é muita juventude pronta pra desaflorar e trazer retorno pro Atlético. Pra terminar, um cara que eu acho que, assim, individualmente, talvez faça a melhor temporada no time do Atlético. Eu acho que já teve momentos de queda, como o Fernandinho, como o Canóbio, como o próprio Bento. Tá no top 3, com certeza. Aí você me diz se é o melhor ou se não o melhor jogador da temporada do Atlético, mas principalmente pra essa reta final. É um jogador que eu acredito muito, porque, querendo ou não, é o cara que mais aproxima o Atlético do gol hoje. Eu falava muito isso sobre o Vitor Roque, mas o Vitor Bueno é esse cara que é o segundo jogador que mais constrói situações de gol no Campeonato Brasileiro inteiro. Pensa, cada time tem 35 atletas. Porra, 35 são 700 e blá os jogadores no Campeonato e o Vitor Bueno é o segundo. Então, essa capacidade, essa criatividade do Vitor Bueno de aproximar o Atlético do gol adversário e acho que ele tem uma boa dinâmica de jogo. Muito se fala, ah, o Vitor Bueno é calça desmolhada, tá se movimentando o tempo inteiro, tem capacidade de acelerar, tem capacidade de chegar no último terço, ter capacidade de bater uma boa bola parada, tem capacidade de finalizar. Então, acho que o Bueno, ele entrega muita coisa pro jogo do Atlético, sabe? Muita coisa mesmo e acho que, assim, há poucas semanas eu tava fazendo uma cobrança, né? Que o Bueno, ele teria que virar uma referência nessa reta final de temporada do Atlético. Acho que ele assumiu essa responsabilidade muito bem nas nossas últimas duas vitórias. Eu sei que é um recorte pequeno, mas óbvio que o Bueno entregou bem mais coisa ao longo da temporada. Então, é um sentimento que o Vitor Bueno, ele também é algo que eu acho que o Atlético, ele pode confiar. Não sei se é uma certeza, mas, em meio a tantas dúvidas, em meio a tantas decepções, eu acho que é algo que a gente olha e a gente não vê um teor negativo. É duro chegar nesse fim de temporada com poucas perspectivas, com poucas brigas, com pouco... para se apegar. Mas, Fernandinho, Vitor Bueno e os jovens, é o que eu olho hoje e eu sinto o mínimo de esperança. O mínimo de expectativa que o Atlético, ele pode fazer uma boa reta final de temporada e pode começar 2024 bem. Então, assim, a diretoria vai ter trabalho para preencher essas outras lacunas. mas, pelo menos a gente não parte do zero, né? Se for olhar com o copo meio cheio, pelo menos a gente não parte do zero, pessoal. Tamo junto, é nóis. Obrigado pela moral de sempre. Valeu, 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 valeu!